Você jamais terá o salvo e tu sempre estou Só que eu vou te avontar as verdades Não é assim, eu quero ver Agora não é assim Você tem que cantar música melhor Eu quero ver o que fazer Iluminar, saber o que Você é da linda, merecido Quero saber Que a lua é alegre Que a lua ilumina O céu vem de três formas Quero a lua Que não pode ter medo É que seguro Que o que elas fiz Agora eu vejo A sua destino que eu faço Que o balé É que eu quero ver Saber a verdade Roda, roda, roda Para saber Para saber Para saber O que eu vou fazer Eu não vou fazer É que eu vou fazer Vou fazer É que eu vou fazer E não precisa, então só pula, eu quero você agradecer Por favor, tenha medo, eu quero ver quem vai para longe Eu venho descer, vou te conter, eu quero você, minha linda Como eu estou aqui, pra ver você, eu sou uma linda E não precisa agora, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo Eu venho descer, vou te conter, eu tenho medo Que eu aprendi, eu vou te conter, eu preciso Pra nenhum homem me pegar, que é esquisito Que eu não conheço aquele homem da pele O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Pede de ajudar Alguém me sabe Será que alguém me sabe Verdade O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Eu quero ver você, maridão Porque nada é Desde agora, senão Não vou mandar O que eu faço? Mãe E o pai Tem que ligar O iPad E a hora Certa Porque não dá Senão Tudo Acaba O destino tem que chamar a mãe Quando se machucou, faz tudo do bem Eu quero você bem, feliz Eu vou tentar, eu vou tentar Quero ver você pra trás Se aprender não se é mais Vai falar, eu não quero ser Mas tem que obedecer Se agora eu quero vir viver para sempre O brilho é a sorte que ganhou E aí eu quero que a paz Como eu quiser Uhul, parabéns! O destino deixa de doar a natureza Não arranca nada da natureza É preciso pra nascer mais ou menos Eu quero você bem, não o mal Eu quero você bem, bem brilhando Bem bonito assim Eu quero você bem, bem brilhando E aí eu quero você bem, bem brilhando Eu quero sair Eu quero ver A pancinha do pé A beleza satia, a beleza da mãe A beleza do pé, a beleza da farra A beleza satia A beleza satia Quero aguentar Comer tudinho Pra ficar forte Se não comer não vai ficar Essa pessoa não é do bem É tão bem que eu quero ver Você tá bonita Saio aqui Bravo! Já matou, mamãe? Cata Mãe briga É tão lindo É tão lindo Sou eu Na minha unha tá E agora eu fiz um vento em uma guerra A estrel não pode, não pode machucar É um vento em uma guerra 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 Eu tenho um vento em uma guerra Eu tenho um vento em uma guerra Eu quero dormir, eu quero atrapalho Como que eu sobe atrapalho Calado o meu filho Tem que aguentar E ficar preso Tem que ser preso Pra fazer o mal Pra fazer o mal O mal perde tudo O mal e o bem Tem que ganhar tudo Pra amelantar Eu quero você Pra deixar assim Assim não pode Do mal Tem que ser do mal Tem que ser do mal Travar Ai Não pode deixar a natureza Ficar com o lixo Já quero no lixo Que as coisas feias Tu veja que eu pego no lixo E é aqui Vou te mostrar Para o gato Eu quero Eu quero ver você Jogando Pra alimentar Pra alimentar A natureza Tem que ser do mal Não pode deixar Porque coisa feia Isso é lixo Não pode comer Mas do isso Tchau 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 Tchau